Mequina Belongue fala né mesmo Tô hoje aqui pra trazer mais aquele vídeo Som pra vocês Hoje é dia de reaction Hoje a gente vai reagir aí ao som do classics Que leva o nome de madrugada, tá ligado? Vamos escutar o som, queria pedir você aí Pra fortalecer o meu corre Se puder, grandiosamente Clique no primeiro link na descrição Dê aquele like, aquela visualização Monstra, tá ligado? E aquele comentário pesado falando que veio por mim Se tu puder me ajudar, eu vou lhe agradecer Obrigado Vamos ver reagir o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho O segundo link é o meu contato para divulgação Se você quer divulgar comigo, chame lá Bora comigo, vem comigo Ah, não vai não Bora ver como é que tá Ah Menor tá entrando naquele clipe Cheio das chains, tá ligado? Caralho 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 Que beat gostosinho, mano Ó, mudou o flowzada Trevisada no pé Entre as luzes da city Lembrou daquele dia Ela vai me chamar Só Usa o seu melhor kit Se bate o flash e brilha Só vai se destacar Sempre nesse vai e volta Sei que Esse nosso lance Nunca chega ao fim Nunca chega ao fim Sempre nesse vai e volta Eu sei que O meu celular vai tocar Ring, ring Caralho O moleque é brabo, filho Nossa, que beat gostoso Eu já sei onde isso vai parar De uma vez decida Se esse lance é tudo ou nada E esse impasse só vai nos afastar E sempre que essa mina Me liga de madrugada Eu já sei onde isso vai Me lembra um pouco O Becamec, tá ligado? Se ela chega hoje E os problemas viram nada Isso tá mal longe de acabar Pesado, hein, mano? Pode crer Bora comentar pra vocês, menor O que a gente achou Do som do Clássicos Madrugada Vem com o pai Vem com o menor, abelão Pois é, tosão Reagimos aí ao som do Clássicos Que leva o nome de madrugada Que som da hora, hein, família? Gostei pra caramba Do trabalho do Clássicos O moleque chegou Numa vibe diferenciada Tá ligado? O som tem uma vibe Um pouco mais astral, né? Que dá a liberdade do artista Emplacar uma voz Um pouco mais forte Em cima do beat, tá ligado? Eu gosto de um som assim E, mano, curti muito a ideia De como mesmo foi apresentado Tá ligado? Achei realmente muito interessante O videoclipe ali Bem bonito também, né? Que você tá ligado? O videoclipe dá aquela Valorizada cabulosa Tá ligado? E realmente achou o som Um som muito interessante, mano Parabéns aí O Clássicos tem um flow aí Bem diferenciado Na verdade mudou seu flow Várias vezes dentro do som E, mano Vários coros aí também, tá ligado? Vários reflõezinhos de chicletes Da hora, mano Curti demais Bora fortalecer o corre dele, família Clica no primeiro link na descrição Já dá aquele like cabuloso Aquela visualização monstra E aquele comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda muito Fortalece demais O corre de quem aparece aqui no canal Bora lá Demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe O primeiro link na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser divulgar o seu trabalho Com a gente Fazer ele crescer E conquistar mais visibilidade E mais visualizações Chama no e-mail Marco 200 contato Arroba gmail.com E o segundo link Nada mais é No canal de vlogs também De Free Fire Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Demorou?